O que é isso, o Stein? Vai, sei o que aconteceu Digital Estamos de passada Lembro de hoje o quarto na sessão de pirocada O Stein que me fudeu Me tacou a cara Pois toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma na tua xereca Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma na xereca Na xeréca faz o mar Fricate Quadrão Fricate Quadrão Pai Digital Seja bem visto por todos Por todos Por todos Por todos Por todos Poda Poda Vai atrás na poda 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 É trocadão Poda A legenda se é pra falar Hoje moleque tão brabo E vão te tacar o caralho Hoje moleque tão brabo E vão te tacar o caralho Toma, toma essa cachorra Na xeréca Mais de tesoura Toma, toma sua cachorra Na xeréca Na xeréca Esse é o meu mando que Marte, né? Número 1 de Minas Gerais Didi do baile Didi do baile tá tocando É dele que as piranhas gostam Lágrima que escala leão É dele que as piranhas gostam Vai de quatro rebondos Joga a bunda na pera Vai de quatro rebondos Joga a bunda na pera Seja bem visto por todos Vem que hoje eu tô carente Vem jogando bucetão Ai, ai minha bucetinha Vai me dando bucetado Toma, toma pirocada Toma pirocada Toma pirocada Esse é o meu mando Come, come, xeréca Vem jogando bucetinho Ai minha bucetinha Vai me dando bucetado Tu não é minha mulher Mas hoje eu vou te dar moral Bota xeréca na reta Cê tá no, cê tá no pau Cê tá no pau Vai minha, vai minha bucetinha Uma piranhas Cê tá essa desalcação Vai me dando bucetado Chama cabelo, amenda Só tá pão bolado Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Eu vou te falar Vai novinha Toma na xeréca Digital Seja bem visto por todos Por todos